Olha só, ainda existem muitos comerciantes em Goiás com dificuldades para se adequarem à nota fiscal eletrônica. Tanto que o CIN de Lojas até pediu à Secretaria da Fazenda mais um prazo para que possam aderir ao sistema. A reunião foi hoje pela manhã. Hoje pela manhã, o presidente do CIN de Lojas, junto aos presidentes da Fer Comércio e Cefaz, reuniram na Secretaria da Fazenda para discutirem a prorrogação do prazo para a implantação da nota fiscal do consumidor eletrônica, que é a substituição do cupom eletrônico. O empresário, o comerciante, poderá imprimir a nota de compra à NCFCE de qualquer impressora. Mas para isso acontecer, o comerciante terá que se adequar. Só que tem muita gente, principalmente do interior, que ainda não conseguiu implantar o novo sistema. Nós estamos ainda dentro da fase de poder alterar prazos, isto, né? O secretário, nessa próxima sexta, ainda tem tempo dele alterar, se for o caso, se nós negociarmos, se nós encontrarmos esse denominador comum de um prazo novo que nós queremos para poder continuar a negociação. Eles ainda discutiram sobre a revisão do decreto que institui a cobrança do diferencial de alíquota para as empresas do Simples. Toda vez que você abre um diálogo, a gente fica satisfeito. É muito triste quando a gente tem um decreto ou alguma coisa e o governo não abre discussão. Nós já estamos aqui pela terceira vez para tratar desse assunto. Foi solicitado a questão do prazo, a solicitação de diferença possível em alguns ramos de atividade. A abrir esse diálogo nos traz a esperança de que encontrarmos o que seja bom para o atacado, para o varejo, para a indústria e para o Estado. Bom, a reunião com a Federação do Comércio sempre é importante para a gente estreitar essa relação com o fórum empresarial, assim como fizemos também nessa semana com a CIEG, com a FIEG, com a DIAL, demonstrando os motivos que levaram o Estado a tomar essa decisão de cobrar o diferencial de alíquota do Simples Nacional. Nós vamos analisar até sexta-feira, quando marcamos uma nova reunião às 10 da manhã. O diferencial como um todo, não trabalhamos com essa hipótese de cair, mas de ajustar a legislação. A demanda dos setores, sim, está sempre aberto a essas possibilidades. Então, vamos lá, vamos lá.